99411 7777, olha, tira a trilha que o assunto é sério agora. O assunto é sério, eu quero que você tenha atenção. Nós vamos agora até o estado do Goiás. Por lá um padre foi preso por dirigir embriagado em Bonfinópolis, a região metropolitana de Goiânia. No carro do líder religioso foi encontrada uma arma municiada. Ele ainda tentou subornar os policiais. Quem vai trazer em detalhes é ele, direto de Goiânia. Vitor Silva, é com você. Bonfinópolis, município da região metropolitana de Goiânia. Segundo informações da PM, este padre foi flagrado dirigindo embriagado. Isto mesmo, ele estava bêbado. De acordo com a PM, ele estava transitando em zigue-zague pela rodovia GO-010, rodovia estadual. Inclusive quase teria atropelado dois ciclistas. Por pouco, ele não causou um acidente devido a estar dirigindo bêbado. Ainda de acordo com os agentes policiais, ele tentou subornar a equipe policial, dizendo que era muito famoso. Inclusive ameaçou os policiais. Ele foi preso por dirigir embriagado, encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Senador Canedo, município também, aqui da região metropolitana de Goiânia. Inclusive, dentro do veículo dele, foram encontradas algumas latinhas de cerveja. Ele informou aos policiais que estava indo para um pesca e paga. Para completar, se já não bastasse esse padre estar dirigindo embriagado, ele foi encontrado com uma arma. Estava com uma pistola, com algumas munições, cerca de 17 munições, como informou a polícia. E agora, além disso, ele deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Um padre que deveria dar exemplo, causando todo esse transtorno para a polícia militar. Esse caso é de Bonfinópolis, município da região metropolitana de Goiânia. Vitor, muito obrigado pelas informações. Coloca a imagem aí do padre na tela. Coloca a imagem do padre na tela. Coloca a imagem. Bota a imagem na tela. Rapaz, isso é bíblico, sabia? Verdade. São os falsos profetas, rapaz. Olha, independente de ser padre, líder espírita, pastor, o que for, meu camarada. Pra mim, só existe alguém acima de nós. Todos nós somos iguais. É o homem que tá lá em cima. Só. Acabou. Vamos parar de idolatrar quem não deve idolatrar. Vamos parar com isso. Chupetinha, vem cá. Quando exagerou, exagerou. Mas no vinho, exagerou no vinho. Quando a pessoa comete um crime. Não, não exagerou só no vinho, não. Tava armado. Meu Deus. Ah, exagerou em tudo, né? Armado. Não, ele vive uma vida errada. Vive uma vida errada. Esse padre não vive uma vida correta. Ah, meu pai. Tava armado, alcoolizado. Depois é só do que eu quero. Sentou subornar os policiais. Errado. Ele merece o quê? Cadê? Cadê? Reclama, meu padre. Reclama. Pois é. Não pode fazer isso. Vai rezar mais. Isso é errado. Pois é. É desse jeito. Pois é. Vai devagar. Vai devagar. Pois é. Pede pra ele rezar em cima dos caros de bicho. Para, mulher. Eita.